Oi amores, tudo bem? Hoje eu voltei pra falar com vocês da resenha que eu fiz o uso no meu cabelo dessa máscara 7 óleos, tá? Da Weed Care. É um cronograma capilar que tem. São três máscaras. Há pérolas do caviar e tem a outra que é a Ethnic, tá? E a Ethnic, eu já usei as três, mas falta só a reconstrutora que é a Ethnic. Essa aqui é a 7 óleos, é a nutritiva. Ela é 7 óleos porque ela tem uma mistura de óleos, que é o óleo de uva, de moringa, de macadamia, de amêndoa doce, de abacate, de coco e de girassol. Ela não tem sulfato, ela não tem parabeno, ela não tem óleo mineral, ela não tem silicone, tá? E não tem sal. Ela é uma máscara, gente, que é liberada pra no e low pool. É aquela máscara que a gente ama, né? Já dá pra imaginar o resultado dessa máscara. Ah, e ela tem 100% de ativos vegetais, ou seja, todos os óleos que tem nessa máscara, todos os 7 óleos, são de origem vegetal. Então, você pode usar sem medo. Eu utilizei ela, vou mostrar aí. Então, ela tem 7 óleos, né? 7 tipos de óleos diferentes e todos eles são de origem vegetal. Então, aquele tipo de óleo que você deve usar no cabelo. Óleo mineral não pode usar no cabelo, porque ele forma uma película protetora no seu cabelo, impedindo qualquer outro produto de penetrar nesse cabelo e dar um resultado bom. Então, óleo mineral não pode. Óleo de cozinha, gente, pelo amor de Deus, não pode. Um dia eu vi esses dias no Facebook uma menina hidratando o cabelo, fazendo nutrição com óleo de cozinha. Meu Deus, que coisa. Não, gente, pelo amor de Deus, faz isso não. É melhor você pegar aquele óleo de salada que tem na geladeira, azeite de oliva extra virgem, que aí você pode usar porque ele é de origem vegetal. Ela tem um cheirinho bem gostoso, mas ela tem um cheiro que também lembra um pouco butox. Incrível isso. O cheiro dela lembra um pouco butox. Mas tem um cheiro gostoso que lembra um pouco maçã. Não sei explicar o cheiro dessa máscara. Mas não é um cheiro ruim, é um cheiro bem gostoso. Ela é um quilo, rende muito. Eu tô usando mega, meu cabelo tá enorme. E eu usei duas vezes essa máscara e você não percebe quase que eu usei. Olha isso. Ela rende muito. Essa máscara veio pra mim lá da loja Clube dos Fios. Da loja que eu recebi essa máscara, eu vou deixar aqui embaixo, onde vocês podem comprar na promoção. Todo site tá com essa promoção no final do ano. E eu amei essa máscara. Ela hidratou muito, nutriu demais, deixou o cabelo muito macio, muito brilhoso e muito sedoso. Meu cabelo, vocês podem ver que ele tá com brilho, mas é um brilho espelhado. Eu falo que eu uso mega, mas muita gente não sabe como que significa muito isso. Gente, todo esse cabelo aqui de cima, tudo isso é cabelo meu. O mega tá dentro do meu cabelo e não em cima, não é peruca, tá? Então isso aqui é o meu cabelo natural. E olha o brilho que fica com essa máscara. Eu amei essa máscara e todas as outras também. Já tem resenha da outra aqui, da Pérola de Caviar, que também é muito boa de hidratação. Em breve trago a Dino Construção. Me amei muito. Muito cheirosa, deixa o cabelo muito, muito, muito hidratado, nutrido, sedoso, brilhoso pra você ir pra qualquer vento arrasando, tá? Todo mundo vai perguntar que produto que você usou no cabelo, porque ela deixa um brilho espelhado. Então é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai ter resenha no blog dessa máscara, da outra, Pérola do Caviar também. Se inscreve no canal se tu não é inscrito. Deixa um joinha pra mim dizendo que você gostou desse vídeo. Tem vlog aí no canal de como eu me arrumei pro Natal, um vlog bem especial. Então não deixe de assistir, tá? Vou deixar aqui do lado, não sei qual dos dois lados, que é muitas boas festas, um bom final de ano. Muitas felicidades, um ano de 2018 maravilhoso, com muita paz, saúde, amor. Um beijo, obrigada por assistir. Me comenta aqui embaixo qual máscara ou qual produto da Weed Care você já usou. Ou qual máscara que tem vários olhos na composição que você usou e gostou pra mim testar também, tá? Eu amo máscara nutritiva. Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.